Tocando bola no meio de campo, o Chapecoense vai brigar. Vamos Leandro, não desiste. Bola que vai sendo lançada lá pra esquerda. Rinald vai tentar tirar o cruzamento, preparou, jogou pra dentro da área. Pablo, gol! É o que eu tô falando. É o que eu tô falando. Eu tô falando. Pablo de cabeça, sozinho lá. Olha o Eduardo lá, olha o Eduardo. O Eduardo marcando a 25 metros de distância. Pablo de cabeça define o jogo 1x0. 1x0 pro Atlético aos 15 minutos. 1x0 pro Atlético. Impressionante, Fernando Marto. Invadiu a areia agora, pra trás. Gol! Contra! Contra, mas tá valendo! Gol! Tem que ser contra! Tem que ser de qualquer jeito! Mas a bola tem que ir pro fundo da rede! A Chapecoense, chega o gol de empate! O Verdão tem renovado as esperanças de conseguir uma vitória! O Verdão chega lá! A jogada do Canteiros. Aí sim pro Bruno Silva, que partiu em velocidade e levou pro fundo. E aí veio a marcação e desviou pro fundo da rede! Enganando o goleiro Santos! A Chapecoense chega! O Verdão faz nossos corações transbordarem de felicidade! O Verdão! Bruno Silva, desse jeito você faz nossos corações transbordarem! A alegria do torcedor aos 33 minutos! Matheus Montenegro! E as modificações... Galera, o goleiro vai fazer o gol! Passou! Escapou! Não conseguiu fazer! Ainda a Produsiva jogou no segundo Paulinho! Gol! 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 É gol! É gol do Verdão! De novo a Chapecoense vai! No finalzinho! No finalzinho o cruzamento! Não tem mais jogo! Não tem mais jogo! Leandro Pereira invade a área! Chega com tudo! Pra fazer nossos corações transbordarem de felicidade! Cruzamento do Bruno Silva! Leandro Pereira sobe! Transporta nossos corações de felicidade! Leandro Pereira, você não sabe a alegria que você dá ao torcedor da Associação Chapecoense de Futebol! O Verdão chega ao segundo! O Verdão vira! O Verdão não desiste! O Verdão faz nossos corações transbordarem de felicidade! Matheus Montenegro!